Boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser das Estrelas. E com muito prazer que nós estamos aqui, falando hoje com você. Pra quem não me conhece, eu sou Beth Kopp, terapeuta energética vibracional e canalizadora. E um dos temas recorrentes que eu tenho trazido é sobre despertadas consciências adormecidas. Algumas pessoas ficam muito assustadas e não sabem exatamente o que fazer com isso. Elas só conseguem perceber que estão diferentes, que não se enquadram mais naquele contexto no qual estavam acostumadas. Começam a buscar algum novo para a sua vida. Isso é muito importante, porque este é o primeiro passo, para você perceber que esta realidade, a terceira dimensão, ela não fala sobre a sua verdade. Ela lhe mantém preso a uma ilusão a qual você se acostumou. Quando falamos de consciências adormecidas, estamos falando de nós humanos que estamos aqui há muito tempo e que fomos perdendo a nossa identidade. A identidade de quem verdadeiramente somos, seres essenciais, seres de luz. Ao perdermos essa identidade, nós ficamos desidentificados com a nossa origem. Então, usamos a terminologia de consciências adormecidas. Adormecidas porque estão, não estão presentes para quem são, como se estivéssemos cada um de nós. E no momento em que começamos a perceber a inquietação, a insatisfação, que estamos buscando sair daquela zona que costumamos chamar de zona de conforto, mas que na verdade é uma zona de acomodação, começamos com pequenos movimentos de fazer diferente daquilo que nós estávamos habituados a fazer. Começamos a buscar coisas novas, formas novas que nos levam a ter atitudes e comportamentos novos. E esse é o verdadeiro processo. É assim que o processo começa. E se você está sentindo isso, se você está passando por isso, pode ter certeza que você está no caminho do seu despertar. Aliás, se você não estivesse, você não estaria aqui conosco assistindo a este vídeo. Porque quem ainda não despertou, quem ainda está adormecido, não se sente chamado por esse tipo de conteúdo. Então, meu amor, se você está aqui, esse conteúdo é pra você. Quando nós começamos o processo do despertar, nós começamos um processo de metamorfose. tal qual uma largada. Nós construímos um casulo para nos transformarmos em uma linda boleta. Ou ainda, nós começamos a perceber que somos uma semente que para brotar e germinar precisa romper com a sua casca. muitas pessoas chegam a mim falando sobre ah, eu já estou no processo do despertar, eu estou despertando, e agora o que é que eu faço? Como é que eu posso fazer com que isso aconteça rápido? você já tem um ponto quando você descobre que você está despertando. como fazer isso se tornar mais rápido e mais fluido na sua vida? Tudo vai depender das suas escolhas. O que você está escolhendo viver? o que você está escolhendo para a sua vida? quando a gente está numa zona de conforto não é tão simples ou rápido rompermos com isso e passarmos a integrar coisas novas na nossa vida. Como o nome está dizendo, nós estamos confortáveis. Então, é necessário que haja um desconforto que vai nos movimentar, nos motivar a sair dessa zona. Entretanto, apesar de todo esse desconforto, nós ainda sentimos a dificuldade em deixar o conhecido. Por que isso acontece? Porque o desconhecido assusta. E o desconhecido é um grande medo da humanidade. Nós estamos condicionados ao medo. Nós estamos condicionados à ilusão dessa dimensão que é de polaridade. Quando eu estou numa zona confortável mesmo sentindo o desconforto eu sei onde eu estou. E se eu estou ali foi por escolhas e por criação minha a partir das minhas crenças de tudo aquilo que acredito. Então, nós acreditamos numa coisa. Temos uma crença sobre aquilo criamos uma vida a partir daquela crença para que ela seja confirmada. Quando percebemos que não estamos bem naquele contexto que nós criamos nós começamos a ter desconforto. Esse desconforto pode nos levar para o movimento necessário para sair daquela situação e criar uma nova realidade. Entretanto, podemos também escolher continuar naquele processo porque não sabemos como fazer e porque não sabemos para onde estamos indo. quando começamos a perceber o que fazer e para onde estamos indo nós ganhamos confiança no processo. Nós ganhamos confiança em nós mesmos e com isso nós ganhamos força e impulso para irmos na nova direção. Então, como fazer ir para o coração? A conexão é a partir do coração. O portal da nossa vida, o portal da transformação, o portal da nova era é o coração. Não tem como fazer este processo a partir da mente lógica e racional. e aí você me pergunta, sim, e como é que eu faço isso? Nós estamos condicionados a utilizar a nossa mente racional e lógica para direcionar a nossa vida e deixamos de lado completamente a nossa intuição, que é o nosso saber essencial, que é o saber do nosso ser, que é o guia para fazermos a transformação. Todos temos intuição. A diferença é que uns estão atentos a ela, outros não estão atentos a ela, não percebem e sequer reconhecem que ela existe. se queremos fazer diferente, o primeiro passo é reconhecer para onde nossa mente está nos levando. O que ela nos traz como referências para fazermos isso ou aquilo? O que eu estou utilizando como desculpa para não fazer o diferente? Porque a minha mente está criando justificativas e desculpas para eu continuar no mesmo lugar. Esse processo você só vai poder fazer a partir da auto-observação. Não tem como você fazer um processo de transformação se você não se auto-observar e a partir desta auto-observação é escolher fazer diferente. Sim, mas a gente fala tanto em fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente. O que é fazer diferente? Fazer diferente é você tomar escolhas baseadas na sua intuição, no seu coração e não mais a partir da sua mente lógica. Então eu vejo pessoas que passam por sessões e processos energéticos e elas querem entender com a mente lógica o que se passa com ela. O que foi isso mesmo que eu vivi? Eu não entendi, eu não compreendi. Não vai entender, não vai compreender. Porque está querendo transcrever uma experiência multidimensional, multissensorial a partir de percepções restritas do cérebro lógico, linear e racional. Não tem como passarmos por experiências transcendentais e queremos explicar com palavras do nosso parco vocabulário. isso não funciona. Nós estamos passando por um processo de descobrirmos, ativarmos a nossa multidimensionalidade, acessarmos novas habilidades que são inerentes nossas para vivermos uma vida diferente, numa terra diferente, como novos humanos. Todo esse processo requer a abertura do seu coração. Então, observe-se, se você está querendo explicar em palavras racionais que estão baseadas na sua referência passada, o que está acontecendo com você agora, você não vai conseguir. Porque é o antigo para vivermos um novo ser que estamos nos descobrindo, assumindo a nossa essência verdadeira, a gente precisa de permitir-se seguir sem as referências lógicas do passado. a nossa mente racional linear, ela nos serve para executar tarefas do dia a dia, da nossa vida cotidiana, mas ela não serve como balizador, como mestre, nem como guia da nossa vida essencial. esse tempo todo em que nós colocamos a mente lógica na frente, a gente se condicionou a isso. Então, nós deixamos o ser de lado para viver a realidade da mente. Essa mente que mente continua nos dizendo e nos falando o tempo inteiro o que devemos ou não fazer, o que é melhor ou não para nós. Essa mente que nós conhecemos, ela é polarizada, ela está sempre classificando que isso é bom e aquilo é ruim. que isso é melhor e aquilo é pior. E que isso é mais e isso é menos. Quando a gente faz essa classificação, nós criamos a divisão, a separação. E nós vivemos conosco essa separação. Porque nós acreditamos que uma parte nossa é boa, uma parte nossa é ruim. E nós vivemos lutando internamente conosco contra a nossa parte que acreditamos ser ruim, porque nós precisamos ser boas o tempo inteiro. Entretanto, todas as nossas referências de bom e ruim são equivocadas, porque todas são relativas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O que é mais ou o que é menos? o que é maior e o que é menor, o que é grande e o que é pequeno. Uma criança, ao ver três caixas, de três tamanhos, se a caixa for do tamanho dela, ela vai achar aquilo é enorme. Para ela, aquilo é uma caixa grande. Se nós, adultos, olharmos para uma caixa do tamanho de uma criança e tivermos uma caixa maior do que nós ou do nosso tamanho, a caixa do tamanho da criança passa a ser uma caixa pequena. Por quê? Porque nós estamos relacionando ela a uma caixa do nosso tamanho. Entretanto, se nós colocarmos uma caixa de perfume vazia ou cheia, não importa, uma caixa de perfume ao lado dessa caixa do tamanho da criança, qual a caixa vai se tornar menor, pequena? A caixa do perfume. então, tudo está relacionado uma coisa em relação a outra. A caixa se torna pequena ou grande a partir da referência que eu estou usando para considerá-la grande ou pequena. Uma caixa de geladeira a gente pode achar enorme, mas se eu estiver comparando ela com um container, ela se torna pequena e assim tudo na vida. Porque a mente ela está o tempo inteiro fazendo comparações. Quem é uma pessoa boa e quem é uma pessoa ruim? Depende das referências que nós temos de bondade e de ruindade. e onde estão essas referências de bondade e de ruindade? Essas referências estão na nossa mente lógica, que vai sempre buscar comparar para poder classificar. E como a mente faz tudo isso o tempo inteiro por puro condicionamento e pela sua própria natureza é que ela não nos permite avançar no sentido daquilo que ela não entende. E a mente não entende as percepções extracessoriais. As percepções que são extra os cinco sentidos físicos. E são essas percepções que nós estamos desenvolvendo. Na verdade desenvolver não é a palavra mais correta. Na verdade nós estamos reconhecendo em nós as nossas habilidades inatas que nós estamos começando a acessar. Então quando você está numa acessão e você perde um pouco da sua consciência tridimensional e se transporta para um outro espaço você está vivendo uma experiência tridimensional e ela não é boa nem é homem e ela não é melhor nem pior do que da outra pessoa. Se alguém sente algo diferente do que nós estamos sentindo nós classificamos tipo ah mas fulano saiu do corpo fulano foi para outra dimensão e eu não consigo sentir nada ou eu já consigo sentir algumas coisas mas ainda acho que é insuficiente porque eu preciso digamos ter clarividência eu preciso ver esses seres ou eu preciso canalizar ou eu preciso sentir a presença deles muita calma nessa hora todos temos essas habilidades inatas mas elas vão se se apresentar gradativamente não tem por que ter pressa de acessar esses espaços estamos todos caminhando no sentido da quinta dimensão na quinta dimensão todos nós seremos telepatas teremos a nossa telepatia desenvolvida aflorada com total facilidade nós vamos nos relacionar a partir da percepção da energia eu sinto a energia da pessoa e eu sei se ela está falando o que ela está sentindo o que aquilo é verdadeiro pra ela ou se ela está simplesmente falando da boca pra fora e os seres que estiverem lá já vão estar falando com o coração já vão estar falando a sua verdade e aí eu me lembrei de um filme de alguns anos atrás eu já não me recordo quando que é o primeiro mentiroso se não me engano o nome onde se vivia numa sociedade numa comunidade em que não havia a mentira então todos acreditavam em todos que a mentira não existia se a mentira não existia tudo era verdade e num dado momento do filme essa pessoa se enrola lá com alguma questão que eu já não me recordo ele cria uma mentira quando ele cria essa mentira todas todas as pessoas acreditam porque elas não conheciam a mentira e daí se desenrola toda a história do filme porque ele vai começando a aumentar essa mentira aumentando 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 e as pessoas todas acreditando na quinta dimensão vai ser essa sociedade onde não há mentira só que diferentemente do filme a gente não acredita numa mentira primeiro que ela não vai ter mentiroso segundo se tiver a gente consegue sentir perceber a energia daquilo que não fala a verdade que não bate a energia não bate com a energia que está na gente na energia do nosso coração intuitivamente a gente reconhece aquele processo daquele outro ser vocês conseguem imaginar uma vida assim onde a gente pode confiar inteiramente no outro e que o outro pode confiar inteiramente na gente deixe nos comentários o que você acha sobre isso como seria ou como é porque existe o nosso processo de despertar ele está caminhando para isso cada um de nós está caminhando para isso para começar a perceber e não mais reagir como uma forma de fazer porque alguma coisa aconteceu e eu preciso me movimentar naquele naquele sentido e dar uma resposta uma das coisas mais libertadoras que aconteceu na minha vida foi quando eu descobri que primeiro eu não precisava responder a tudo segundo que eu não tinha que ter opinião para tudo e o mais libertador de tudo foi no dia que eu descobri que eu não era obrigada a atender ninguém atender aqui não vai no sentido de de fazer o que o outro quer mas era atender no sentido de me ligou eu tenho que atender porque a pessoa me ligou eu não tenho que atender eu tenho se eu quiser eu respondo se eu quiser e se for confortável para mim eu preciso viver a vida de acordo com a minha verdade e não com o que o outro espera de mim porque isso é dele não é meu eu não tenho que atender as expectativas de ninguém isso é profundamente libertador entretanto a gente não sai por aí metendo o pé na jaca como dizemos nem agredindo as pessoas nem sendo indelicadas porque não é essa a forma de nós precisamos gradativamente nos reconhecendo neste processo e fazendo o nosso movimento ao deixar de reagir nós passamos a agir a agir a partir do nosso coração agir a partir da nossa verdade agir a partir da nossa essência vocês conseguem perceber a diferença entre reação e ação a vida requer ação atitude mudança de comportamento mudança de vida mudança de visão ela não requer uma reação a reação é em cadeia alguém me diz algo e eu não gosto eu reajo e digo algo para que aquela pessoa sinta que eu não gostei e também se sinta ferida isso é uma reação a ação é alguém falou alguma coisa que eu não gostei e eu vou para o meu coração e lá eu elaboro porque na verdade quando uma pessoa fala alguma coisa que eu não gostei não é o que a pessoa falou é o que reverberou em mim e se reverberou em mim é porque aquilo está em mim e é aquilo que está pedindo para ser curado o processo do despertar passa por pequenas curas diárias onde a gente vai fazendo esse movimento pessoal tranquilo calmo e gradativo e sair da mente racional ir para o coração aceitar a sua intuição reconhecer a sua verdade ficar com o que é seu expandir a sua percepção de forma de forma a acessar a multidimensionalidade do seu ser sair da reação e começar a ter ação e atitude reconhecendo-se como o ser essencial que é no outro programa podemos falar mais sobre algumas coisas que podemos fazer que vão facilitar esse nosso processo do despertar então não perca este é um programa semanal que será exibido às terças feiras aqui no nosso canal Ser das Estrelas você está convidado a participar conosco então eu lhe peço se você gostou se inscreve no canal curte deixa lá o seu joinha comente isso é muito importante para o canal a gente gostaria muito de saber de você e compartilhe com aquele amigo com aquela amiga que está nesse processo de inquietação ainda não se reconhecendo muito bem no seu próprio processo dúvidas deixa nos comentários aceito também beijinhos e carinhos amo vocês o Ser das Estrelas fica muito feliz em ter vocês aqui conosco lembre-se você é incrível você é um ser de luz e a multidimensionalidade te aguarda te apróximas vuela